O acidente foi registrado a 30 quilômetros de Balsas, na MA 140. O idoso, identificado como Santana Batista, estava numa bicicleta. Ele vinha na rodovia, sentido a Balsas. Populares informaram que um carro, vindo no mesmo sentido do idoso, acabou atropelando o senhor, batendo na traseira da bicicleta. O homem sofreu vários ferimentos e morreu. O motorista não prestou socorro e fugiu. A polícia agora trabalha para identificar e localizar o condutor do carro que provocou o acidente. Recebemos informações que o idoso morava em Balsas e que ele tinha uma chacra na região. O acidente será investigado pela Polícia Civil.